As cidades são construídas por sonhadores. No eterno ciclo da vida e da morte, só os sonhadores conseguem ver para além do horizonte. No dia 30 de novembro de 1720, na Rua do Soto, em Braga, nasceu um sonhador. Não existe nenhum retrato dele. Só temos a assinatura. Alguns desenhos, como este mapa de Braga. E, claro, as suas obras, que marcaram para sempre a histórica cidade. Pensa-se que, em jovem, terá tido acesso a alguns livros da Biblioteca do Passo dos Arcebispos. Autodidata, ele procurou publicações sobre as tendências artísticas que começavam a ganhar força na Europa, como o rocai. Viu livros de gravuras vindos de Augsburgo, na Alemanha, onde descobriu mundos maravilhosos que quis trazer para Portugal. Uma das primeiras obras nasceu perto de sua casa, no antigo Campo dos Touros. O novo arcebispo, Dom José de Bragança, irmão do Rei Dom João V, tinha planos para transformar Braga, começando pela remodelação da sua residência. Mandou construir uma nova ala, com vista para o Campo dos Touros. Pediu ao jovem André Soares, de 24 anos, para desenhar a fachada, embelezada pela sua pedra de armas. O edifício, a atual Biblioteca Pública de Braga, oscila entre o gosto joanino e os novos valores do rococó. Nas traseiras, o jovem mestre desenhou também uma casa de fresco, em estilo rococó, que hoje se pode ver nas imediações do Santuário do Bom Jesus do Monte. Do outro lado do Campo dos Touros, numa cota significativamente mais baixa, o arcebispo pediu-lhe também para desenhar a casa do Senado da Câmara Municipal. Com um estilo tardo-barroco, as linhas retas da fachada são suavizadas por curvas, conchas e espirais. A entrada principal faz lembrar uma ladeira ladeada por linhas graciosamente sinuosas. Neste período, Braga reforçou o seu crescimento para fora do centro medieval. Um dos novos edifícios foi o Palácio do Raio, também desenhado por André Soares. Construído para João Duarte Faria, é uma obra-prima do estilo rococó. A pedra granítica é esculpida como se fosse talha, criando um imaginário rico de elementos vegetais, conchas e figuras serpentinas. O eixo central faz lembrar um corpo gigante, encimado por uma cara com dois olhos. No interior, encontramos também uma pedra talhada, com figuras serpentinas a guardar a entrada. Um turco, com um candelabro, ilumina e vigia todos os que passam a escadaria central. Neste espaço, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Braga, os visitantes podem aprender mais sobre o legado do Mestre. André Soares também interveio no Palácio dos Biscainhos. O seu dono, António Pereira Pinto de Eça, encomendou-lhe uma fonte no centro do jardim, com meninos em forma de sereia, montados em cima de golfinhos. E ele desenhou outra fonte, mais sóbria, entre o jardim e o palácio. Encostada à torre medieval do campo de São Tiago, a capela de Nossa Senhora da Torre é outra obra saída da mão do Mestre. Um dos principais eixos da expansão da cidade fora das muralhas medievais foi o campo de Santa Ana, a atual avenida central. A fachada da Igreja do Convento dos Congregados foi desenhada por André Soares. Involgarmente, para o Mestre, a fachada é despojada de motivos decorativos e aposta em linhas curvas e contracurvas que a luz do sol acentua de formas diferentes durante o dia, sobretudo nas torres sobranceiras à cidade. Ainda no mesmo edifício, o gaveto do lado nascente com seis janelas, todas diferentes, mereceu também a assinatura do Mestre. No interior do convento, desenhou uma pequena pérola, a capela de Nossa Senhora Aparecida, também conhecida por Capela dos Monges. O pequeníssimo lanternim oferece-me a atmosfera mágica. No centro deste espaço religioso, a talha do retábulo foi uma das últimas criações que o virtuoso André Soares produziu antes da morte. A menos de cem metros do convento, ele desenhou outro edifício, a Casa Rulão, num estilo claramente rococó. Para leste do campo de Santa Ana, havia outra zona que sofreu uma intervenção arquitetónica. No Santuário do Bom Jesus do Monte, fizeram-se alterações profundas na escadaria e em todo o recinto. André Soares fez uma doação de novecentos reis à Conferaria do Bom Jesus, que permitiu a construção das três capelas no terreiro dos evangelistas, que ele próprio desenhou. Talvez num gesto simbólico de projeto para a posteridade, desenhou também a Capela da Unção e vários outros elementos decorativos. Outra das suas intervenções importantes ocorreu na Capela de Santa Maria Madalena da Falperra. A Mesa da Irmandade, presidida por João Duarte Faria, proprietário do Palácio do Raio, pediu a André Soares para projetar a fachada da Capela e os elementos do interior. E eis que surge mais um universo, rico de formas vegetais, de conchas e flores. André Soares deixou a sua marca em vários outros locais do Minho, como a Igreja dos Santos Passos em Guimarães, a Capela da Nossa Senhora da Agonia em Viana do Castelo e a Igreja da Lapa em Arcos de Valdevez. O Mosteiro de São Martinho de Tibães, no Conselho de Braga, guarda a mais ambiciosa das suas obras em talha. Este mosteiro foi a casa-mãe da Congregação Beneditina de Portugal e Brasil. Com um orçamento de 6.500 reis, foi uma das maiores obras em talha alguma vez feitas em Portugal. O mestre deu largas à sua imaginação, desenhou dois púlpitos que parecem tronos celestes, com a pomba do Divino Espírito Santo e os querubins. A talha parece viva, com os rostos a olhar para nós, flores a brotar e conchas que fazem lembrar vegetação. O retábulo mor concentra o sentido cénico da obra. O olhar é atraído para um palco no topo do retábulo, como que a chamar-nos para entrar no céu. André Soares morreu a 26 de novembro de 1769. Faltavam quatro dias para completar 49 anos de vida intensa. Não deixou descendência. Inexplicavelmente caiu no esquecimento. e ninguém sabe onde foi sepultado. Mas nos últimos 60 anos, merced de um exaustivo trabalho de investigação, iniciado pelo historiador de arte norte-americano Robert Chester Smith, tem sido possível retraçar o mapa da carreira artística deste mestre do barroco e do rococó em Portugal. André Soares Onde é o que é a 100% o eρεί watch in Portugal. Obrigado.